E aí pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Caio Nancel, eu vou dar uma dica para vocês aí, você quer comprar uma bateria de muita qualidade, independente do seu Xiaomi, pode comprar dessa marca aqui sem medo pessoal, essa marca aqui é muito top mesmo, não é a primeira bateria que eu compro, não é a primeira bateria que eu troco, é uma bateria que realmente tem muita qualidade, viu? Vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo, como vocês podem estar comprando essa bateria aqui, essa bateria que eu comprei para o meu salário de uso mesmo, não é nem de cliente, não é de inscrito, tá bom? É uma bateria que eu vou utilizar no meu Poco X3, é uma bateria boa do meu? É boa, mas assim, pelas vantagens que eu vi sai muito melhor eu comprar essa bateria aqui, que vai durar muito mais ainda, observem aqui 6.000 mAh, então a bateria do Poco X3 se eu não me engano é 5.020 ou é 5.120, alguma coisa desse tipo, e aqui eu comprei com uma mAh bem maior ainda, vou estar colocando no aparelho e ficar usando alguns dias, né? E depois eu volto aí para falar com vocês se realmente a bateria é boa, se tem qualidade, eu digo que é boa porque vários clientes já colocaram aí e até agora não houve reclamações, dizem que dura bastante mesmo a bateria. Pessoal, abrindo aqui a embalagem, ele já manda a dupla face, né? Caso você não use cola e manda também um kitzinho de chave já, né? De preparação para você conseguir mesmo trocar bateria aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês, vou fazer um suporte aqui. Vou tentar aqui abrir rapidão. Vamos lá. Deixa eu destravar aqui, pessoal, para vir a bordar a embalagem. Pronto, saiu. Vem aqui ó, uma ventosazinha para você puxar a tampa, né? Temos aqui como se fosse aquelas folhinhas de raio-x para você ir passando na borda para conseguir quebrar a cola. Vem uma espatulazinha para você conseguir remover, né? Desconectar a bateria, desconectar fleque. Vem um frigido de chave também aqui, ó, estrela, né? Já para poder abrir o aparelho. Então, essa marca aqui está de parabéns, pessoal. Tanto faz uma coisa de qualidade uma bateria dessa, né? Como também manda todo o kit aí preparativo para você conseguir trocar. Pessoal, pegando aqui na bateria, confesso que acho bem pesada, viu? Pelo peso, dá para saber, assim, a questão do material também, né? Mas tem muita marca que é esperta, às vezes coloca algum ferro dentro, alguma coisa, acaba pesando muito mais. Mas só de pegar aqui, dá para ver que tem muita qualidade mesmo. Vou estar colocando aqui no meu aparelho, vou estar abrindo. Coloquei aqui na separadora para fazer a abertura dele, para mim que ele está trocando. Bateria original ainda do meu aparelho, mas eu vou optar por essa daqui. Pessoal, o aparelho aqui é aberto. Está aqui a bateria minha original do aparelho. Ela tem, na realidade, 5.000, né? E 160 miliamperes aqui, como podemos observar a capacidade. E essa daqui, se a gente conseguir observar, temos aqui exatamente 6.000 miliamperes. Então, tem uma miliamperagem bem maior, né? Então, é para durar bem mais, pessoal, essa bateria aqui, né? Então, vamos estar fazendo aqui a montagem. E fazer todo o teste. Depois eu volto aí para falar como é que está se saindo essa bateria. Porque eu sempre indiquei, né? E as pessoas gostaram, mas eu nunca utilizei, né? Então, dessa vez agora mesmo, vou fazer o teste. A bateria aqui veio com 55% de carga. Pelo menos o aparelho ligou, né? Está funcionando. Agora eu vou fechar o aparelho, fazer a limpeza e vou ficar utilizando o aparelho no dia a dia aí. Depois volto para conversar com vocês aí, se realmente a bateria é top. Galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve. Porque ajuda muito para quem no canal ia crescer cada vez mais. Valeu, galera. Um abraço para o Caio. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma